bem-vindos ao canal economirna com mais um vídeo pra vocês hoje eu vou falar sobre a conta fácil do banco do brasil a continha digital que sumiu foi reformulada apareceu finalmente e agora será que depois dessa reformulação está valendo a pena virna fala pra mim essa continha digital está valendo a pena no banco do brasil o que foi feito o que mudou afinal de contas bom depois dessa reformulação essa continha digital você baixa o aplicativo no seu celular no seu tablet se cadastra abre a continha é super prática é bem fácil mesmo com o próprio nome diz conta fácil do banco do brasil mas tem seus poréns então antes que você vá lá se cadastre abre a continha pra você vou esclarecer aqui os pontos positivos e negativos sobre essa conta digital mas antes falando de conta digital eu já fiz um vídeo aqui para o canal falando só sobre as continhas digitais vai aparecer aqui pra você também fiz outro vídeo comparando quatro outras contas digitais a do banco itaú banco bradesco intermedia e neon assiste aqui não deixe de assistir que é muito muito importante pra você não ir lá e acabar se enganando escolhendo uma que nem é tão boa assim tá me eu quero saber o que que eu posso fazer com essa continha fácil do banco do brasil vou falar pra você você pode fazer saques pode fazer transferências pode fazer pagamento de contas recarga de celular você também vai ter direito ao cartão de débito orocard com a bandeira elo você também tem a facilidade de poder contratar débito automático para suas contas pode também contratar esse trio de título de capitalização consórcio seguro óbvio que eles não iam tirar isso essa maravilha que está disponível pra você né as movimentações da sua da sua continha digital é feita pelo aplicativo que pode ser instalado no seu celular no seu tablet e você tem todo o conforto e muita praticidade o banco do brasil disponibilizou dois tipos de continhas dessa conta fácil a conta fácil gratuita ea conta fácil bônus então vamos ao que interessa o que tem de bom nessa continha fácil gratuita porque eu não estou afim de pagar nada eu também não o que tem de vontade nessa continha digital essa conta fácil do banco do brasil além de ser bem prática de abrir um pouco menos burocrática bom o que ela tem de bom você pode fazer um saque depois de um saco você vai ser sim tarifado você pode fazer transferências entre contas do banco do brasil ilimitadamente bom que maravilha como se todo mundo tivesse só conta no banco do brasil se você quiser fazer um doc ted para outra instituição bancária ferrou vai ter que pagar não é ilimitado infelizmente bom além dessas vantagens que eu te falei de cadastrar que eu tenho que pagar deve estar automático fazer transferências saco essas coisas que qualquer conta normal concorrente faz não tem mais vantagem nenhuma eu não vejo vantagem nenhuma nessa conta fácil do banco do brasil se você quiser pagar bônus que são 9,90 por mês você vai ter direito a quatro sacos ao invés de um essa foi a principal diferença então gente assista o vídeo que eu fiz das contas digitais vai aparecer novamente aqui para vocês porque assim vocês podem ver que tem bancos que você pode fazer doc ted limitado gente não precisa pagar esse vídeo é só para alertar vocês porque vocês acabam escutando conta digital e vocês ligam que ted doc é gratuito não mas nessa não é infelizmente o banco do brasil reformulou a continha digital deles para pior infelizmente eu espero que eu tenha ajudado você de alguma forma orientando sobre essa nova modalidade do banco do brasil essa conta fácil me ajuda também se inscreve nesse canal me ajuda a fazer esse canal crescer e poder fazer mais vídeos e vídeos levando educação financeira para todo esse Brasil não esquece de deixar o seu like nesse videozinho deixe seu comentário se você abriu essa conta fácil do banco do brasil se você está gostando se você já tem uma conta digital fala pra mim qual é a sua opinião porque eu vou gostar muito de ouvir a respeito do mais é isso um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e aí 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 e aí